O Brasil é um país pioneiro do trotskismo, entre os países atrasados. O único representante da América Latina no Congresso de Fundação da Quarta Internacional era o Brasil. O Brasil foi representado pelo Mário Pedrosa, um grande intelectual, que a gente deve, ele e outros intelectuais, a gente deve creditá-lo com a, digamos assim, a importação do trotskismo para o Brasil. Naquele momento, o Brasil tinha uma intelectualidade muito importante de vanguarda. Nós estamos vivendo o período posterior à semana de 1922. Depois nós vamos ver aqui a introdução no Brasil da antropofagia, do Oswald de Andrade. Tudo isso daí, vários intelectuais importantes, artistas importantes. Esse é um dos aspectos, um dos caldos de cultura que levaram à criação do trotskismo. O trotskismo surge, em parte, como expressão de um grande movimento de vanguarda, um movimento altamente desenvolvido, intelectualmente muito importante, muito poderoso, que vai marcar a história do Brasil daí pra frente, vai provocar uma ruptura, a ruptura mais profunda na cultura nacional. Em segundo lugar, o aparecimento do trotskismo no Brasil, na época em que ele aparece, e com o potencial, o poder intelectual que ele tem, o poder programático que ele tem, é também o resultado da importância da classe operária brasileira, principalmente em São Paulo. Ao contrário do que muita gente pensa, os trotskistas tinham uma inserção bastante grande no movimento operário. Eu vou dar aqui uma nota pessoal, meu avô foi um dos fundadores do trotskismo, junto com o Mário Pedrosa, e ele era, naquele momento, no Brasil, o mais importante dirigente sindical brasileiro. Guardadas as proporções da época, do tamanho da classe trabalhadora e tudo mais, ele seria, para o movimento sindical, não politicamente, mas para o movimento sindical, seria como foi o Lula no ABC, no final da década de 1970, começo da década de 1980. E ele acompanhou a trajetória dos trotskistas brasileiros, como militante ativo, ele tinha sido fundador do Partido Comunista, durante um longo período, todo o período de existência do grupo trotskista. Então, quer dizer, não é verdade, como muita gente procura mostrar, que isso daí fosse um grupo de intelectuais diletantes. Nem os intelectuais eram diletantes, eles tinham uma sólida formação marxista, eles eram o resultado de um importante desenvolvimento intelectual geral, e eles eram a vanguarda desse movimento intelectual, porque se a gente pegar os trotskistas e as pessoas próximas, nós vamos ver que eles estão todos ligados ao movimento mais avançado cultural da época. E nem os intelectuais estavam desvinculados da classe operária. O Sindicato dos Gráficos em São Paulo, que era um sindicato de ponta também, muito bem organizado, era totalmente dominado pelos trotskistas. Infelizmente, como aconteceu no mundo inteiro, no Brasil, o trotskismo primeiro foi, assim como toda a esquerda, desmantelado pelo Estado Novo, em 1987, e depois, quando a situação retorna, o grupo trotskista, já tendo sofrido várias baixas e tal, havia retrocedido intelectualmente, e o trotskismo, durante muito tempo, foi uma corrente muito marginal dos acontecimentos políticos brasileiros. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, a esquerda toda, o estalinismo cresce numericamente, numericamente, mas, do ponto de vista programático, político, é uma regressão da esquerda, que vai se adaptar profundamente à democracia burguesa, inclusive os antigos trotskistas, e a situação só vai começar a evoluir mesmo depois da Revolução Cubana de 1959. Aí nós vamos ver o surgimento de outros grupos, novos grupos trotskistas também, de outras vertentes, a toda uma efervescência, uma fermentação, melhor dizendo, política no Brasil, que vai resultar na queda da ditadura militar. Ela se dá, inclusive, sob o regime militar de 1964. Aí abre-se uma nova página para a esquerda nacional de conjunto, surge o PT, o Partido Comunista vai à falência, essa coisa toda. E essa é a etapa que nós estamos vivendo aqui, onde as coisas ainda estão para se definir completamente.